Olá família, sejam bem-vindos! Eu tenho uma grande novidade pra contar pra você aqui e esse vídeo eu vou falar várias novidades também, não é só uma, são várias mas o canal Thiago React é um canal que tem alcançado marcas incríveis e eu tenho muito a agradecer a Deus e a você se você olhar ali na estante, tu vai ver a placa de 100 mil inscritos e cara, isso pra mim tudo é um sonho e eu tô muito feliz por viver tudo isso porque eu já vi em tantos canais fazendo unboxing de placa e eu fazer o meu unboxing da placa foi muito emocionante vocês não tem ideia da emoção que é o canal Thiago React é um canal de zoeira é um canal que eu falo de anime as vezes eu pretendo futuramente trazer gameplay aqui eu quero fazer reação de vários vídeos aqui vocês não tem noção de quanta ideia eu tenho aqui pro canal de tanta novidade que eu tenho mas o meu público fiel aqui é o público jovem o público adolescente e eu recebo aqui no canal mensagens de alguns inscritos me pedindo pra que eu fale sobre outros assuntos porém alguns assuntos eu não posso falar aqui no canal porque eu não posso descaracterizar o meu canal porque o meu canal é um canal jovem é um canal pra adolescente, é um canal pra garotada e se eu falar sobre assuntos mais sérios não vai ficar bacana e eu posso estragar tudo aquilo que eu estou construindo aqui no meu canal então eu quero conversar com você eu tenho um projeto que talvez você não conheça talvez você não saiba mas eu tenho um outro projeto além do canal Thiago React que é o canal Thiago Cunha esse canal Thiago Cunha pessoal é um canal que eu falo sobre Deus caso vocês não saibam eu sou cristão e esse canal é um canal que eu dediquei a essa temática e a notícias, tudo aquilo que está rolando no momento no Brasil na atualidade, eu comento lá notícias mais sérias, um assunto mais inteligente um assunto mais cabeça, você vai encontrar lá e aqui tem zoeira, tem brincadeira, tem risada entendeu? então eu tenho dois canais pra poder atingir dois tipos de público e eu gostaria de convidar você a conhecer o meu canal Thiago Cunha meu canal Thiago Cunha tem atualmente 20 mil inscritos é um canal bem menor comparado a esse aqui e eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal Thiago Cunha só se você gosta do conteúdo se tu não gosta de vídeos falando de Deus e se tu não gosta de vídeos falando de notícias não se inscreve aquele canal pessoal, eu pretendo falar no máximo 3 minutos é bem rapidinho, jogo rápido, mas profundo e eu queria te convidar a conhecer esse canal mas se tu não gosta do conteúdo, não tem problema nenhum fica aqui comigo porque as vezes eu recebo mensagens de alguns inscritos me pedindo pra me falar sobre assuntos e eu não posso trazer aqui porque eu já tenho essa temática de zoeira, de brincadeira então essa é a minha novidade que eu tenho que trazer pra você a respeito desse novo projeto eu tenho reformulado o canal Thiago Cunha porque eu quero que esse canal também possa atingir bastante pessoas mas eu gostaria de contar com teu apoio aqui da família Thiago React tá bom? eu vou colocar aqui na descrição o link e eu convido você a conhecer só digitar lá, Thiago Cunha vai ser super bem-vindo tá bom? então essa é a novidade que eu tenho que trazer pra você aqui e o canal Thiago React continua tudo continua eu só tô com dois canais e se prepara que tá vindo quadros novos aqui pro Thiago React tem muita coisa bacana que eu quero trazer aqui Deus abençoe seu dia e eu espero você no próximo um grande abraço tchau 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 Tchau